E agora vamos dar aquele pulo lá em Campo Grande, isso, de Três Lagoas para os estúdios da CBN Campo Grande. Após sete meses de recesso, ele está de volta, senhoras e senhores. Isso, olha ele aí, seu Gerson, mais corado, mais iluminado. Também, né, Gerson, curtiu esses dias aí em Cartagena, o Caribe na Colônia. Até eu ficaria, sim, com essa aparência, com essa saúde em dia. Mas vamos ao que interessa, primeiro feirão da moradia. Bom dia, Gerson. Bom dia, Israel. Bom dia para todos que estão nos acompanhando também aí em Três Lagoas. Esses sete meses de recesso que você disse aí não foram nem sete dias, tá? Foram cinco diazinhos, mas deu para descansar, fui para Corumbá, ver minha família. E também nasceu aí meu sobrinho, então, o novo titio da área e sonhou já com o sobrinho vindo com saúde, graças a Deus. Agora, sobre a informação de hoje, como você disse, é o primeiro feirão da moradia aqui de Mato Grosso do Sul. Essa é uma oportunidade para quem, para qualquer morador do estado, para atingir, então, a sua primeira casa própria, realizar esse sonho, tá? Falando um pouquinho mais, então, sobre essa iniciativa. Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, a Agência de Habitação Popular do estado, em parceria com diversas empresas do setor imobiliário, promoverá, então, o primeiro feirão MS Moradia. Com o intuito, então, de divulgar o programa do governo federal, ajudando, assim, as famílias do estado a realizarem o sonho da primeira casa própria. O feirão contará com um projeto que já tem facilitado a aquisição da primeira residência aqui no estado, por meio de subsídio na entrada do imóvel, somando-se com outros subsídios ainda, tornando o imóvel mais acessível a toda a população do estado. Esse é o projeto Bônus Moradia, falando um pouquinho sobre esse projeto. Para ter direito a esse subsídio, o cidadão precisa estar cadastrado no banco de inscritos da Agência de Habitação, ter renda familiar mínima de R$ 1.500 e máxima de R$ 6.500, não possuir um imóvel em seu nome e não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional do governo federal, do governo estadual. Para o financiamento, é necessário, então, ser aprovado na análise da instituição financeira e o valor do subsídio varia aí de R$ 6.000 a R$ 25.000, conforme a renda familiar da pessoa, então. Então, de R$ 6.000 a R$ 25.000 para ajudar essa pessoa na entrada do novo imóvel, tá? O evento será realizado às 10 horas da manhã, das 10 horas da manhã às 22 horas da manhã aqui em Campo Grande, no Shopping Norte Sul, um shopping conhecido aqui na capital. Então, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, eu fico com o convite para vocês que, durante o feirão, as construtoras ainda irão oferecer subsídios de entrada aos servidores públicos do Estado. Então, quem for servidor público do Estado, do município ou da espera federal, também terá aí um subsídio a mais por parte das construtoras. Essa, então, é a hora de adquirir a primeira residência aqui em Mato Grosso do Sul com esse primeiro feirão, Israel.